Hoje, na verdade, eu quero falar sobre Itapeva e um pouco, claro, de como tudo começou, né? Em 2018, vou fazer 25 anos de profissão, o começo de tudo foi, eu precisava fazer algo, fazer uma faculdade, na realidade, eu não tinha condições, então eu era apaixonado em ver as minhas amigas em Itaberá, que trabalhavam com cabelo, eu achava lindo, eu ficava encantado com tudo aquilo, e de repente eu falei, bom, não tenho como fazer a faculdade, vou procurar um curso de cabeleireiro, vim para Itapeva e comecei a fazer meu curso, e foi, a partir daquele dia, eu nunca mais parei, e já estão se passando quase 25 anos. O Chá Espírita foi o caminho para tudo em Itapeva. Eu não me lembro exatamente o ano, mas um dos eventos do Chá Espírita, através do Marcos Falsin, ele me indicou para estar participando do Chá, e aí ele me perguntou, Edson, você gostaria de participar do Chá? Eu falei, nossa, seria uma realização, porque eu já ouvia falar muito. Eu vim a trabalhar, uma vez, nos bastidores, fazendo cabelo, maquiagem, para a loja do Pedro. E aí, eu fiquei encantado com o Chá. E o Marcos, como a gente era muito amigo, você gostaria, Edson, de participar? Eu falei, com certeza. Ele falou com a Brasilina, e eles me deram a oportunidade de estar fazendo o meu desfile no Chá. Então, a partir daquele dia, foi onde abriu as portas para mim, aqui em Itapeva. Através do Chá, eu pude mostrar o meu trabalho com cabelo, com maquiagem, e, de repente, as coisas começaram a acontecer. Noivas me procurando para estar vindo fazer cabelo, maquiagem, e aí as coisas foram devagar, participei de outros chás, e cada vez que eu participava, eu conseguia mostrar melhor ainda o meu trabalho. E tudo começou no ano de 2010. Eu vim para participar do Chá, mas não para fazer um desfile. Eu vim para trabalhar nos bastidores, fazendo cabelo e maquiagem. Nesse dia, eu estava no camarim, fazendo o cabelo das modelos, e, de repente, chega um cara que ia desfilar, e senta na cadeira, e fala para mim, coloca as suas mãos de Deus, ou coloca as suas mãos mágicas aí no meu cabelo, e faz o que você achar melhor. Eu achei estranho aquela fala, né? Falei, bom, mas enfim. Fiz o cabelo dele, o desfile aconteceu, e depois a gente começou a conversar. E aí ele falou, você é de onde? Você é de São Paulo? Você é onde quer ser o salão? Eu falei, não, o meu salão é Itaberá. Aí ele falou, estou impressionado de ver seu trabalho. Achei seu trabalho incrível, a maneira como você trabalha. E depois disso, a gente ficou amigo, e a gente começou a conversar sobre. E em Itaberá, eu estava estabilizado, né? Eu não tinha como crescer mais em Itaberá. Mas eu tinha planos de continuar em Itaberá mesmo, tinha comprado terreno, estava com o sonho de construir meu salão. Mas, no fundo, eu gostaria de tentar algo maior. Eu queria crescer mais na minha profissão. E aí, o que foi acontecendo, que eu comecei a pensar. Eu já tinha muitas noivas em Itapeva, mas eu não tinha cliente que ia para Itaberá fazer cabelo, né? Bom, aí chegou o momento que eu falei, eu tenho que decidir, né? Depois, numa dessas outras conversas com esse meu amigo, ele me falou, O que que impede você de sair de Itaberá? O que que te impede com todo esse teu talento? Com tudo que você faz, da maneira que você faz? Você tem noção do que você faz? Você tem noção do seu trabalho? E eu fiquei meio assustado. Por quê? Porque se fosse uma cliente ter falado para mim, seria normal. Mas uma pessoa que era totalmente fora do ramo, totalmente fora da minha área, falar, me fez eu parar e pensar. Nossa, realmente, eu posso mais do que eu imagino, né? Porque para alguém que é fora desse mundo, ver em mim todas essas qualidades que eu mesmo não enxergava, porque eu fazia pelo amor à profissão, porque eu gostava muito, gosto muito, né? E aí, eu comecei a pensar, acho que eu quero mesmo tentar Itapeva. E aí, ele me falou, o que que te impede? Quem você acha que são seus, de repente, concorrentes em Itapeva? Eu falei, bom, quem eu admiro em Itapeva é a Selma, minha grande amiga, o Vilmar também, meu grande amigo, a Jajá, e fora os outros grandes profissionais que têm Itapeva. E aí, ele me falou uma coisa que me fez eu tomar a decisão na hora. Ele me falou, e você se acha menos do que eles? Você acha que você não tem talento quanto eles? Você já olhou para você? E a partir daquele dia, logo depois, em 2010, foi o chá, em junho, em setembro, eu já estava correndo atrás de ver local e tudo. Aí, quando chegou janeiro, eu achei a casa aqui em Itapeva, comecei a reforma da casa. Quando foi dia 25 de abril, eu inaugurei meu salão. E no dia 21 de maio, eu já estava morando em Itapeva. E no dia 21 de maio, eu já estava morando em Itapeva.